O apresentador Faustão se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira, 31 de agosto, após ser submetido a um transplante de coração, no domingo, 27 de agosto. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Faustão, com a voz rouca por ter sido entubado, agradeceu a torcida e as orações feitas, pedindo para que ele se recuperasse bem. O apresentador também agradeceu ao doador e à família dele, emocionado. Faustão rebateu as críticas falando sobre ele supostamente ter furado a fila dos transplantes explicando que, além dele, 60 pessoas esperaram menos de um mês por um órgão novo. Ele disse ainda que dar satisfações a quem gosta dele e que se ligasse para críticas nunca teria nem iniciado a sua carreira como apresentador. Faustão defendeu também a iniciativa de doar órgãos e disse que esse agora é o seu novo foco. O apresentador revelou que devemos transformar o Brasil em primeiro lugar do mundo. A família dele, inclusive, criou uma página voltada ao incentivo à doação de órgãos chamada Faustão do meu coração. Em entrevista ao UOL, também nesta quinta-feira, Faustão revelou estar abismado com a recuperação rápida e que, se dependesse dele, saía do hospital amanhã. Ele revelou sentir apenas uma leve dor nas costas. Ainda durante a entrevista, Faustão disse estar sentindo o novo coração bater ainda mais forte com uma sensação única. Abre aspas, tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim e colocaram um coração novo de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo. Melhoras, Faustão. E você, o que achou das falas do apresentador? Curte, comenta e compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.